Olá pessoal, me chamo Samuel Bandeira, estou falando aqui de Fortaleza, Ceará e eu venho aqui mostrar um pouco da minha história que há três meses atrás eu estava desempregado, minha filha tinha acabado de nascer e não tinha o que fazer porque devido à pandemia eu estava sem rumo, não tinha mais bico e era isso, não tinha o que fazer então um colega meu tinha um ponto comercial que estava fechado, que tinha ido embora e que ele queria deixar alguém nesse ponto comercial, criar lugar no caso, alguém de confiança e sempre ele conversava comigo a respeito disso e eu tomei a decisão, decidi ficar com o ponto comercial dele sem nenhuma mercadoria e para a única graça do Senhor, assistindo o canal Lauriane Reis e Robert olhando as ideias que eles passam para a gente, com 500 reais eu comecei essa pequena mercearia e hoje, mais ou menos, mais de dois meses, já girou em torno de 5 mil reais ou mais tem as notinhas ali, tudo guardado, para a honra e glória do Senhor e a tendência é só crescer pegando todas as dicas que eles dão, olha aqui eles ensinam muito bem como reinvestir no seu comércio, não gastar o lucro logo de início e daí eu começo, cada dia mais grande, fiz com mercadoria, está um pouco enferrujado, mas que vale o que tem dentro e eu creio que a tendência é crescer mais e mais, porque Deus está no controle de todas as coisas então eu agradeço a Lauriane Reis, seu esposo, pelo esforço de gravar vídeos para ajudar pessoas para ajudar pessoas a crescer com seus ensinamentos, com suas experiências então que Deus abençoe vocês, continuem assim, servindo a Deus, assim também como eu sirvo e Deus, cada dia mais, irá prosperar a vida de vocês, pois Deus é fiel, tá bom? fiquem com Deus, e você que está assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal da Lauriane Reis do Roberto, deixar a curtida, ativar o sininho de notificações, tá bom? fiquem na paz, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, para que o canal de Lauriane Reis venha crescer, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus